Little King Oh, ela solteirou, a brava tá na pincha Se valorizou, olha como ela tá gatinha Focando na sua independência Mulher merece carinho e não problema Quem jogou na cara com o tempo vai pagar Mulher quando quer crescer, ela sabe macitar Falando em macete, ela maceta Bota todas as vezes no bolso Fica com ela, é muito bom Na ondinha do bolo Na ondinha do bolo Prende, puxa, solta, fica mais um pouco Ela viciou em se amar primeiro Se chega mandando, é só um tchau e um beijo Debochada de carteira assinada O ex tá ligando e ela desliga na cara Tô vendendo a minha cama Prota pra fazer negócio De quarto ela olha na cara Toda depravada Hoje o malvadão vai acabar com essa malvada A pior versão dela, tu nem queira ver Se amarra em escutar o reizinho na voz Pra doc tá no beat e quem manda é nós Tá sentindo frio, pega a visão porque o coração dela é gelado Blindado contra emocionado E safadinho que exala amor falso Hoje tem bari na paz e como de costume Hoje o couro vai comer Ela brota com essa amiga bandida E o ex chora quando ela descer Ela solteirou, a braba tá na picha Se valorizou, olha como ela tá gatinha Focando na sua independência Mulher merece carinho e não problema